Comunhão Mulher apresenta Viva a Palavra Com Janaína Vieira Olá, aqui estamos nós para falar do capítulo 2 de Esther Nesse capítulo Esther entra em cena Deus já tinha preparado todo o cenário no capítulo 1 E agora Esther entraria em cena Muito bem, o que temos agora? Agora, versículos de 1 ao 4 Uma aplicação que eu acho que eu encontrei É cuidado para não buscar conselhos em bajuladores Veja bem, os conselheiros já tinham falado para Artaxestes Para colocar Vasti lá execrada E ele gostou disso Então ele foi buscar conselhos de novo O que eu faço agora? Nós precisamos ter bastante cuidado Quando vamos tomar uma decisão Quando precisamos de conselho Para que o nosso orgulho O nosso pecado Não nos faça procurar pessoas Que vão apoiar as nossas falhas As nossas dificuldades Pessoas que vão dizer palavras bajuladoras E não palavras de edificação e crescimento Segundo, do versículo 5 ao 9 Esther vai ser levada No pior das hipóteses, arrastada E a vida dela mudou Então assim, nossa vida pode virar do avesso De um momento para o outro Essa é a segunda aplicação Nós não temos controle da nossa vida O controle é uma ilusão E pode ser mudado a qualquer momento Aquilo que estamos vivendo Eu não acredito que Esther, como uma boa moça judia Sonhasse em fazer parte do harem do rei Açoeiro Não era sonho dela Às vezes, a gente acha que coisas ruins acontecem Porque a gente fez alguma coisa errada Porque o outro fez alguma coisa errada Mas veja bem, no caso de Esther Ela não tinha feito nada de errado Ela estava vivendo a vidinha tranquila Que uma moça judia daquela época vivia A vida dela estava sendo uma vida Uma vida comum Uma vida normal Até que ela foi inscrita compulsoriamente No concurso Rainha da Pérsia No versículo de 9 a 11 Quando Esther já está lá no palácio Uma aplicação que eu vejo é Nossa atitude em meio à contrariedade Revela o nosso caráter Veja bem Esther não fez pirraça Esther não se comportou mal Esther não ficou chorando Agarrada nas almofadas Ela tinha direito a tudo isso Ela obedeceu As ordens Mesmo sem saber o que viria Mordecai tinha a mesma atitude Mordecai não foi lá pedrejar O palácio do rei Mordecai não fez passeata Na frente do palácio Mas ele ficava lá Ela estava tentando saber notícias dela Tentando ver o que ele poderia ajudar E isso não é comodismo Isso é sabedoria Outra aplicação que eu vejo Versículo 15 É preciso ser cuidadoso em lugar desconhecido Às vezes nós não temos esse cuidado Quando Esther foi chamada para ver o rei Ela tinha direito de levar o que ela quisesse Da casa das mulheres E isso incluía riquezas Ela podia caçar um candelabro de ouro Botar debaixo do braço Ela podia pegar a bandeja Ela podia pegar a almofada Ela podia, sei lá, pegar roupas Muitas roupas Ela não pegou nada disso Ela só pegou o que regai-bite Então, ela foi comedida Ela foi comedida Ela nem pegou demais E nem recusou aquilo que foi dado Isso se chama equilíbrio Outra aplicação Versículo 20 Sempre dar honra aos que nos ensinam Veja bem, Esther já era rei Ou já era rainha, perdão Ela já estava no poder Ela era rainha da Pérsia Mas continuou humilde Levando em conta O que seu instrutor lhe dizia O versículo 20 Diz assim Esther havia mantido segredos Sobre o seu povo E sobre a origem de sua família Conforme a ordem de Mardoqueu Pois continuava a seguir as instruções dele Como fazia Quando ainda vivia sob sua tutela Ou seja O sucesso não subiu a cabeça Então, nós precisamos Sempre pensar Nas pessoas que nos instruem Nas pessoas que são São pessoas sábias E a última aplicação que eu vejo Não dar prejuízo ao outro Mesmo que ele não seja um amigo Ou alguém que você goste muito Mordecai poderia ficar calado E deixar o rei morrer Possivelmente morrer Então, versículo 22 Diz assim Mardoqueu, porém, descobriu o plano E contou à rainha Esther Que por sua vez Passou a informação ao rei Em nome de Mardoqueu Ou Mordecai Fazer o bem Fazer o bem Vai ler Corre lá, menina Vai ler Porque a palavra de Deus é viva Então Viva a palavra Comunhão Mulher apresentou Viva a palavra